Valendo! Oiê, tudo bom? Tá preparado pra saber as notícias que essa semana reservou? Então é só continuar assistindo o vídeo. Vem comigo! Eu já tinha comentado semana passada que uma marca abençoada de cosméticos tinha lançado uma linha toda inspirada no Harry Potter e dessa vez ela se inspirou nas princesas da Disney. Todo mundo sabe que as princesas da Disney já inspiraram muitas e muitas e muitas coleções de todos os tipos de coisas possíveis e agora os batons entraram nessa onda. Ao total são 12 cores e todas elas mate, ou seja não tem brilho, são foscas e duram o dia inteiro. Prometem uma longa longa duração. Melhor ainda. Cada batom custa cerca de 14 dólares e infelizmente não tem pra vender no Brasil mas como eu disse anteriormente vai valer agora também. É só dar uma olhadinha no site e eles entregam pra todo o Brasil. E tem opção de batom pra quase todos os fãs das princesas. Ou seja tem o batom da Tiana da Jasmine, da Bela, da Esmeralda da Aurora, da Ariel e até da Mala do Rei Leão que pra mim foi o batom que eu mais gostei e como vocês sabem eu amo batom nude Tem também da Palin, do Bambi da Lady, de Adam e o Vagabundo a Duchess, da Duquesa da Aristogatas a Alice e a Rainha Amada Branca de Neve O único batom que eu achei que ficou faltando foi o da Cinderela como o do Harry Potter também tinha um batom azul porque não sei inspirar num azul mas aí mais claro pra fazer o da Cinderela né? A coitada ficou sem batom e é uma das princesas mais famosas da Disney Será que a LA Splash Cosmetics vai se redimir fazer uma linha inteira inspirada na Cinderela? Quem sabe, né? E agora mudando completamente o assunto de princesa a mais ou menos não princesa A Miley Cyrus vai continuar sendo a porta-voz da campanha Viva Glam da marca de cosméticos MAC Ela já participou no ano passado e dessa vez ela vai lançar dois produtos um batom e um gloss O batom é um pouquinho alaranjado e já o gloss é mais rosado Como vocês perceberam o gloss está voltando aos poucos e já várias marcas lançaram glosses com bastante brilho e aquela coisa que ele é feito mais siliconado Dessa vez toda a verba vai ser revertida para o centro de pesquisa pela cura da AIDS E ela anunciou a parceria de novo através do Instagram dela na última semana onde ela estava com um batonzão novo dela e uma peruca loura que dá os alis aí da Dolly Parton que é a avó dela Muitas vezes eu tenho medo de ficar repetitiva aqui mas eu vou falar sobre mais uma parceria Só que dessa vez é uma parceria realmente muito legal Eu já falei aqui da Charlotte Olympia É aquela designer mundialmente famosa que tem a super conhecida sapatilha de gatinho Quem nunca desejou essa sapatilha da Charlotte Olympia? Bom, dessa vez ela se juntou com a marca brasileira a Havaianas Vão ser três modelos de chinelos e uma toalha de banho que vão chegar às lojas em fevereiro Sendo que essas Havaianas vão ser lançadas simplesmente na Semana de Moda de Milão Chique A única coisa os preços vão variar de R$150 a R$315 Agora, desde quando eu vou pagar R$150 muito menos R$315 para um chinelo de tira ou uma toalha de banho Eu sei que é assinada por uma super estilista e vai ter um Havaianas de gatinho parecida com a sapatilha Eu não posso dizer que eu nunca compraria eu não sei se vou resistir a essa Havaianas de gatinho mas o preço está tipo muito 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 salgado Só mesmo eles sendo vendidos na Oscar Freire e é isso que vai acontecer eles vão ser vendidos na Flagship que é uma loja assim tipo conceito da marca sabe da Havaianas na Oscar Freire de São Paulo em algumas multimarcas selecionadas nas lojas e no e-commerce da Charlotte Olympia então pelo jeito a Havaianas não vai ter a venda exclusiva a Charlotte Olympia também vai poder vender então elas vão estar disponíveis aí mundialmente para quem quiser comprar e gastar uma pequena fortuna em chinelos e toalhas de banho Então é isso eu espero que vocês tenham gostado se tu é novo aqui no canal seja bem-vindo se inscreve aqui embaixo para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da moda e das celebridades dá um joinha aqui para mim me siga nas redes sociais os links estão no box de informações e eu te espero no próximo vídeo a todas as terças e quintas às oito da noite aqui no canal Fashion Drops sejam essência e não aparência um beijão bem grande tchau 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 tchau